Música Elza Vitória é candidata social-democrata à presidência do município de Abrantes. No sábado, dia 27 de abril, a sala do Palácio dos Governadores no Castelo de Abrantes revelou-se pequena para acolher todos os abrantinhos que demonstraram seu apoio a Elza Vitório. Manuela Ruivo, presidente da Conselhia de Abrantes, José Miguel Vitorino, presidente da JST Local e Karina Oliveira, vice-presidente da Comissão Política Distrital de Santarém, participaram na sessão. O primeiro vice-presidente do PSD também esteve presente. Jorge Moreira da Silva destacou-nos que, com Elza Vitório, a Abrantes terá reunidas todas as condições para vencer. A candidatura do PSD é uma candidatura que está em boas condições para promover a igualdade de oportunidades, a coleção territorial, o empreendedorismo e a competitividade, para aprofundar a democracia, no fundo para ter um projeto que, mais do que uma solução imediatista, sejam as bases para um novo modelo de desenvolvimento. Após agradecer a presença de todos, a candidata afirmou que irá aplicar toda a sua sabedoria e experiência na governação do Conselho. Estou aqui em estado de missão, propondo-me servir a Abrantes, dando o meu melhor, colocando o saber que fui adquirindo ao longo da minha vida neste grande desafio. Ao PSD TV, Elza Vitório realçou que a candidatura é global e transversal. É transversal, é abrangente, capta todas as pessoas de boa vontade que queiram contribuir para a revitalização do tecido económico de Abrantes.